Plantão das boas notícias, dicas de coisas legais, interessantes e viáveis pra gente fazer dentro de casa ou às vezes fora, porque agora já pode. Com quem? Com ela, Pamela Domingos. Tudo bom, Rê? Tudo e você? Tudo ótimo. Menina, num piscar de olhos a sexta-feira chega. Não, num piscar de olhos o ano está passando, né? Assim, tá impressionante. Estamos no final já de julho praticamente. Pamela, segunda-feira você tava aqui falando que você ia fazer o... Não é, que eu ia visitar uma exposição drive-thru pra você curtir um passeio fora de casa e chegou o dia de conferir a matéria já. É pra lá que vamos. Bora já? Bora já. Então bora. Lá vamos nós viver mais uma experiência de entretenimento dentro do carro. Hoje é dia de conferir uma exposição drive-thru que tá rolando na Vila Leopoldina dentro de um galpão imenso. São mais de 8 mil metros quadrados. Bom, todo mundo que chega tem que aferir a temperatura. Vamos lá. Boa tarde, João. Boa tarde. Temperatura. Ó, 36,9 é uma temperatura boa, tá? Você pode entrar. Posso entrar? Tá um pouquinho alta porque tá calor hoje, né? Lá vamos nós. Pra que a experiência na exposição seja ainda mais legal, tem um QR Code que você escaneia e aí ele abre, ó, o site da exposição. Então você vai navegando por aqui, né? Dirigindo por essa exposição e sabendo um pouco mais de cada uma das obras. É tudo muito organizado aqui e é realmente uma experiência diferente, né? Porque as obras, ó, elas são imensas. Pra que a exposição flua bem, o tempo de permanência em cada uma das obras é de dois minutos. Então você estaciona o carro, ouve as informações e aprecia. Ao todo são 18 painéis. Por segurança, o visitante não pode sair do carro, né? A experiência foi feita pra que a gente confira tudo de dentro do carro. Eu vou sair porque a Hanna, que é a autora dessa obra aqui, tá logo ali. Eu quero conversar com ela. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigada. Queria que você contasse pra gente como que é essa experiência, né? De ver a sua obra exposta num lugar não convencional. É muito diferente, assim. Eu tô acostumada a pintar grande escala, já que eu pinto bastante na rua. Mas eu fiquei três meses sem conseguir pintar, né? Só pintando tela pequena em casa. E eu não entendi direito a proposta quando me veio, assim. Mas é muito incrível ser essa possibilidade, que às vezes muitas pessoas estão vindo, saindo pela primeira vez, em três meses, quatro meses. O primeiro lugar que tá saindo é vindo pra cá e tendo esse encontro. Então é muito interessante, assim. É muito diferente pra todo mundo, inclusive pra gente. Mas foi uma ideia, uma surpresa muito boa, assim. Que aconteceu nesse momento que a gente não tava esperando nenhum projeto novo, né? Tava só em casa esperando que as coisas voltassem um pouco do que era antes. E ter esse projeto diferente foi uma grata surpresa. E como que é falar sobre criatividade em tempos de pandemia? Porque o trabalho do artista envolve criatividade e estamos em um momento de reclusão. Como que foi essa experiência de criação mesmo pra você? Eu acho que tá sendo um momento mais fácil de falar de arte um pouco, porque o que sobrou foi a arte, né? As pessoas estão em casa e o que sobrou foi música, foi filme, foi livro. Eu acho que as pessoas estão dando um outro valor nesse momento. É muito irônico isso ter acontecido nesse momento de tanto de desmonte da arte, mas as pessoas estão entendendo que é o que sobrou, é o que ficou, né? Então, eu sinto que estão um pouco mais abertas, estão um pouco mais sensíveis ao que a gente tá se propondo a falar. E de criação, acho que os artistas ficaram todos meio enclausurados nesse período. Eu acho que a partir de agora vai sair muita coisa bacana, né? Essa obra que você fez pra exposição, ela fala sobre o quê? Eu sempre proponho um levante da energia feminina em todos os meus trabalhos, mas nesse momento eu tava tentando refletir o que que acontecia quando a gente não pode mais ter o contato com o outro, né? A gente não tem mais, não pode mais sair, não pode ter esse contato com o outro, isso acaba fazendo com que a gente seja obrigado a ter um contato com a gente mesma. Muito bonito, parabéns pelo trabalho e parabéns por ter ousado, né? Ter feito parte desse novo momento, que só traz alegria pra gente, certamente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. O Luiz Maluf é o curador e o idealizador desse projeto. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar uma exposição Drive-Thru. A ideia surgiu numa noite mal dormida, indirecionada pro pessoal aqui da Arca, onde logo eu pensei no espaço, a gente já tava namorando há algum tempo pra se fazer alguma exposição de arte convencional. Como veio a pandemia isso não aconteceu. Eu falei que quero abrir uma exposição onde os carros, né? Onde as pessoas vão conseguir visitar dentro dos carros, sem contato, respeitando todas as normas, em duas semanas, por incrível que pareça, a gente conseguiu viabilizar essa história e tá abrindo aí pro público. E como que você escolheu os artistas que aqui estão expondo? Olha, são 18 artistas. Tem artistas grafiteiros, tem artistas muralistas, tem artistas de ateliês. As obras, tem obras que são pinturas, tem obras que são lambi-lambi, tem fotografias. Eu particularmente selecionei artistas que trazem um questionamento em suas pesquisas, né? De trabalhos, que foram assuntos fortificados durante a pandemia. Então tem a questão da mulher, tem a questão racial, a intersexualidade, né? A questão do gênero, tem questão indígena, a questão do meio ambiente. Essa é uma exposição que foi pensada dentro da pandemia e realizada dentro da pandemia. Então não é uma readaptação. É uma exposição em que os artistas, assim, com todo o controle nosso de contato, né? A gente teve que separar horário, cuidar dessa relação. Mas todos eles produziram, de certa forma, trabalhos que têm a ver com a Drive to Act. Parabéns pela iniciativa. Certamente essa exposição aqui vai ficar no meu baú das boas recordações da pandemia. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Me impressionou o tamanho de tudo, Pamela. É tudo muito grande. O galpão é grande, as obras são imensas, tudo é muito alto. O carro parece uma formiguinha em meio a esse galpão. E falando em carro, mesmo quem não tem carro pode ir na exposição, tá? Você pode comprar o ingresso sem carro, aí eles têm um veículo lá para que você faça também o trajeto. Eu gostei disso, porque o cinema não tem. Então quem não tem carro não tem a opção de ir ao cinema, e aqui há essa opção. E o veículo, será que é higienizado? É totalmente higienizado, tem lá as normas certinhas, tem a explicação no site, tá? A exposição, ela fica até dia 9 de agosto, é na Vila Leopoldina, de quarta a domingo, da 1 às 9, não é gratuito, é pago. Mas é um passeio diferente, né, em tempos de pandemia. E um pouco de arte na nossa vida. Sim, sem dúvida alguma. O que mais a gente pode fazer no fim de semana, Pamela? E lives, uma agenda completíssima aqui te esperando. Bora? Bora? Então vamos lá, então. Teremos hoje à noite Frank Aguiar, às 8 da noite. 9 da noite, ela, Joelma, que é a Rê, sempre sorrir porque curte. Estarei lá. E vai vir para lá de animada. Sabadão, 2 da tarde, tem Edson e Hudson. 5 da tarde, Jorge e Matheus. 19 horas, Bel Marques e Wesley Safadão. E 19 horas, Maria Rita. Olha esse sábado, que programaço. Domingão, vamos para domingo. Temos, ah não, continuamos no sábado. Sorriso Maroto, 8 da noite. Matheus e Cauã, também 8 da noite. E para fechar o sábado, Bruno e Marrone, 9 e meia. Já no domingo, temos Michel Teló, 2 da tarde. Olodun, nossa, que delícia. Ai, que saudade desse agito aqui, dessa muvukinha boa. 15 horas, 4 da tarde, tem Fernanda e Sorocaba. E 18 horas, tem Roberta Miranda. Lembrando que são só alguns dos muitos nomes, né? Que farão parte do nosso final de semana, sempre no YouTube, no canal de cada um desses artistas. Pronto, a programação do final de semana... Tá feita. Tá feita. Plantão de Boas Notícias, teremos, me dá um minutinho. Teremos, claro. Pronto. Voltando com ela, mais quem vai chamar a vinheta é Pâmela Domingues. E está no ar o Plantão das Boas Notícias. Bora para os Estados Unidos conhecer um pai que fez a alegria da filha, sabe como? Se vestindo de sereia. Esse foi o pedido de uma pequena que quis fazer um ensaio fotográfico. E parece que ele está bem à vontade, hein? E ela queria que fosse com o pai. Então, o pai embarcou nessa aventura e tirou fotos, assim, que estão encantando as redes sociais, porque o pai está pleno, a filha está feliz e ambos têm belos registros desse momento da pandemia e do aniversário dessa pequena que celebrou de uma forma inusitada e muito fofa. Fofíssima. 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 Adorei as fotos. E falando em fofura e falando também sobre como o ano está voando, Rê, um condomínio em Valinho, sabe o que eles fizeram? Montaram a árvore de Natal. Sim, você não ouviu errado. Eles perceberam que os moradores precisavam de uma mensagem de incentivo para seguir firmes e fortes nesse momento. Então, eles mandaram um comunicado dizendo um farol, um norte, para nos lembrarmos que temos um porto seguro, o nosso lar. E colocaram palavras, assim como tolerância, gentileza, solidariedade e a árvore foi montada e tem uma musiquinha instrumental para unir ainda mais os condôminos. Que boa ideia. Achei uma iniciativa muito legal, né? Porque pelo menos traz uma lembrança gostosa que é o Natal, um pouco antecipado, já que esse ano está inteiro confuso. Vale a pena trazer o espírito do Natal para o mês de julho. Bom, e para encerrar o nosso plantão de hoje, mais uma fofura do reino animal. Olha essa foquinha, gente. Esse filhotinho foi resgatado na Rússia e ele estava super fraco, não estava se alimentando e estava com dificuldade de sobreviver por conta própria. Eis que surgiu o quê? Surgiu um cachorrinho que acolheu a foquinha, cuidou da foquinha e aí levou para o dono que adotou essa foquinha e hoje eles são uma família inusitada, que é o dono do cachorrinho, com a foquinha. Todos vivem felizes, a foquinha se recuperou e temos imagens gostosas como essa. Olha isso, o cachorro realmente cuidou do bebê foca. Rola para cá, rola para cá e olha... O filhote está forte, o cachorrinho ganhou um novo amigo, todo mundo está feliz, olha isso, que fofura. E a gente também feliz por ter o presente de ver imagens como essa. A natureza é sábia, né, Pâmela? Sábia, Rê, sábia. Muito legal, né? Não paramos por aqui porque temos novidade e quem vai contar é Pâmela Domingues. Nossa, a Rê, estou tão animada. Teremos a estreia de um novo quadro aqui no Mulheres, que é o Receita do Baú. Que quadro é esse? Esse quadro é feito por você aí de casa, senhoras e senhores. Então, o que você tem que fazer agora? Acessar o site do Mulheres, clicar no banner Receita do Baú e contar para a gente a sua história. A história de um prato que faça parte da sua família. Pode ser aquele prato de domingo, aquele doce que veio desde a sua avó, passou para mãe, agora para filha. Nós queremos conhecer a sua história. E aí, olha só que legal, nós iremos compartilhar ela aqui no Mulheres. Você virá para o programa, então você virá a TV Gazeta. Eu sempre recebo, acho que você também, né? Queria tanto conhecer a TV Gazeta. Pois bem, você virá até aqui para preparar esse prato comigo e depois Regina Volpato irá experimentar o seu prato de família. Olha que honra! Que honra! Então participe, conte a sua história, mande vídeos, mande foto, assim, arrase. Seja muito criativo que nós iremos selecionar os pratos mais curiosos, com histórias mais amorosas, para fazer parte da nossa família aqui do Mulheres. Se quiser, pode mandar para o seu Instagram? Pode, pode mandar também. É arroba Pamela Domingues, mas no site do Mulheres tem lá o formulário certinho para você se inscrever, tá? Então mande o seu vídeo, a sua história, a foto, arrase, porque eu quero muito, muito mesmo te receber aqui, conhecer um pouquinho da sua história, da sua família e do seu prato. Pronto! Vai ser demais, não vai? Já é! Nossa! Já é! Dê o Instagram, segunda-feira aqui. Segunda-feira temos mais plantão das boas notícias para você. E mande também, tá? Boas notícias que você encontrar para o arroba Gazeta Mulheres. Bom final de semana. Para você também. Com as lives todas. Ai, bora curtir. Sambar muito em casa. Até segunda. Até. Bom final de semana. Muito obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto